Boa tarde. Boa tarde, meus nobres deputados estaduais. Boa tarde, nobres deputados também. Boa tarde a todos os servidores da casa. Boa tarde a todos aqui presentes. Boa tarde a todos que nos assistem aqui pela TV Alerj. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Boa tarde, deputado Douglas. Boa tarde, deputada Marta Rocha. Luiz Paulo, Tande Vieira. Boa tarde, Nunes, Muniz. Boa tarde, Jari. Boa tarde, boa tarde, Carlos Miquem. Boa tarde, Verônica Lima. Boa tarde, nosso presidente da CCJ, Rodrigo Amorim. Boa tarde, Franciene. Boa tarde, Valdo Seaza. Boa tarde, Douglas Rua. Boa tarde, Valdeci. Carlos Macedo, boa tarde. Anuncio. 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 Redação final. Projeto de lei 207, barra 2019, de autoria do deputado Renato Gozolino, que determina que o processo de emissão de segunda via de identidade civil de carteira nacional de habilitação, CNH, seja prescindido de uma busca do departamento de achados e perdidos do respectivo órgão emissor, antes da cobrança da taxa pela nova emissão. em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado em discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai autógrafo. Bebeto da Verge, de São João de Miriti, aqui, a presença. Parabéns aí, nosso deputado nobre, deputado Valdeci, da Saúde. Questão de ordem, presidente. Pode falar, deputado da Índia, Armelal. Deputado Brasão. Presidente Brasão, eu queria só falar que eu estou fazendo uma indicação que eu solicito ao excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, a alteração do decreto 47.949, que regulamenta a lei que institui o programa Bolsa Atleta para tornar totalmente digitalizado. Já sabemos que não tem jeito, hoje é tudo digitalizado, e para atleta que tem a vida corrida, está viajando, tem que estudar, isso facilita muito. E uma outra informação é que eu recebi no meu gabinete uma demanda de policiais penais com filhos autistas, que faz um requerimento administrativo para receber o adicional de necessidade especial previsto no artigo 15 da Lei Complementar nº 206, de 2022, no percentual de 20% do vencimento base. Porém, ele recebeu uma resposta da SEAP que não houve a recomendação da lei até o momento. Então, estou protocolando uma indicação solicitando que o excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro seja oficiado no sentido de tomar providências necessárias para editar as normas necessárias para tornar real o recebimento do adicional concedido aos policiais penais. Aproveito para alertar os pais e mães responsáveis pelos cuidados de pessoas com deficiências, pessoas com doenças raras, a buscar informações sobre os benefícios que são concedidos não só para eles, como também seus cuidadores. Inclusive, apresentei aqui na LERJ o projeto número de lei 616-2023 em coautoria com o deputado Fred Pacheco, que tem o objetivo de instituir o programa de saúde mental, prevenção de depressão e suicídio para pais e cuidadores diretos de pessoas com deficiência. Ressalto ainda que estou protocolando outra indicação ao governador, que foi essa da Bolsa Atleta. Então, por favor, governador, olhar com cuidado, que já é difícil termos atletas no Brasil, que a maioria sai daqui por dificuldades, e aos nossos policiais penais com crianças com deficiências e doenças raras. Obrigada. Parabéns, deputada Índia Melau. Anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado, projeto de lei 2083-2020, de autoria do deputado Luiz Paulo, que autoriza o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro a negociar a redução dos encargos dos contratos da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. Em discussão, não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, em votação a emenda de redação. Srs. Caprovo, permaneça como estão, aprovado. Em votação, da redação do vencido, assim emendado. Srs. Caprovo, permaneça como estão, aprovado. Vai autógrafo. Declaração de voto. Para declaração de voto, o nosso nobre deputado Luiz Paulo da Rocha. Alô. Sr. Presidente, em exercício, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, pedi para declarar voto favorável ao projeto de lei 2083-A, de 2020, de minha autoria, que foi adaptado aos tempos presentes e autoriza o poder executivo do Estado do Rio de Janeiro a negociar a redução de encargos dos contratos da dívida do Estado do Rio de Janeiro com a União. Deputado, presidente da CCJ, estava sentado ainda há pouco aqui, e nesse momento eu não o vejo. Mas por que, primeiro, que é um projeto autorizativo? Porque todo contrato de empréstimo, o Parlamento autoriza o governador a tomá-lo. Todo projeto de empréstimo é um projeto autorizativo. Caso vá se renegociar juros do pagamento do serviço da dívida com a União, também o é autorizativo. Não pode tratar dessa questão com indicação legislativa. Que é uma discussão sempre que tem entre projeto autorizativo e indicação legislativa. Mas, senhor presidente, esse projeto, no fundo, traduz um tema que é o tema hoje mais relevante para as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Que é diminuir os juros reais que o Estado paga à União pela sua dívida. Juros extorsivos. Juros reais ponderados de 5,2% ao ano. Porque, desde a renegociação da dívida em 98 até 2012, durante 15 anos, nós estamos pagando IGPDI mais 6 pontos percentuais de juros reais. E, de janeiro de 2013 para cá, IPCA mais 4 pontos percentuais. Ponderando, em 25 anos, isso dá a taxa real de juros de 5,2%. Falei aqui no expediente inicial, senhor presidente, que hoje o Brasil está a comemorar que o nosso PIB, deputado Jari, no primeiro trimestre deste ano, cresceu 1,9 pontos percentuais. Essa comemoração, porque o PIB chegou a 1,9 pontos percentuais. A gente paga de juros reais praticamente duas vezes e meia o crescimento do PIB. O que é um suicídio? O que é, volto a repetir, juros extorsivos? Então, a casa ouve por bem acolher essa proposta, projeto de apenas três artigos, exatamente para manter esse tema vivo. porque, em recente seminário do COSUD, que é o Conselho dos Governadores do Estado do Sul-Sudeste, realizado aqui no Estado do Rio de Janeiro, daí derivou uma nota oficial no final dessas discussões, e os governos do Sul-Sudeste, que são responsáveis por 93% de toda a dívida que os Estados têm com a União, definiram que eles não suportam juros extorsivos que estão pagando, porque não sobra aos Estados do Sul-Sudeste recursos para investimento. e se o Sul-Sudeste fracassa no Brasil, deputado Pedro, o Brasil fracassa junto. Agora mesmo, dê a notícia que o PIB cresceu 1,9%. É motivo de festejar? É. Mas, mesmo esse crescimento pequeno, é enganoso, porque os grandes três maiores setores que produzem o produto interno bruto é a agropecuária, a indústria e os serviços. os serviços cresceram no primeiro trimestre 0,1%. As indústrias idem. Então, como é que o PIB bateu 1,9? A agropecuária cresceu 21%, porque também no primeiro trimestre é o momento da coleta principalmente da soja e a venda no mercado externo. este crescimento não vai se repetir nos próximos trimestres. Então, estou aqui querendo mostrar a importância dessa lei autorizativa que nós acabamos de aprovar e sempre desejosos que essa negociação com a União dê o resultado que a gente prevê. isto é, que a nossa faixa de juros não possa ser maior do que o crescimento do PIB anual. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Quero anunciar aqui também, quero anunciar aqui a presença do nosso deputado federal Bebeto São João de Meriti, deputado aqui, sentadinho do lado do Val, do lado do Ratinho ali, nosso nobre deputado. Anuncio Projeto de Lei 6061 Barro 2022 de autoria do deputado Chico Machado, que altera a Lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial o dia do Exsoft. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrado a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vá ao autógrafo. Em primeira discussão, Projeto de Lei nº 4879 Barro 2021 de autoria do deputado Bruno Dowali, que institui a carteira de identificação da pessoa com doença, doença rara no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de saúde favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Carlos Miki, Lucinha e Andréa Corrêa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, o projeto recebeu três emendas e retorna às comissões técnicas. projetos de lei 6154 barro 2019 de autoria do deputado da Tia Ju, que altera a lei 5.645 barro 2010 para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o agosto azul e vermelho de conscientização de cuidadosos previstos com a saúde masculhar. Aparecer para discutir nossa nobre deputada Tia Ju. Presidente Brasão e nobres deputados e deputadas, quero discutir bem rapidamente a inclusão dessa data do agosto azul e vermelho no nosso calendário que é exatamente para abrir as discussões a respeito dos cuidados que devemos ter e que as pessoas precisam ter com a saúde vascular. É um assunto, presidente, que não se fala, é um assunto que não se comenta, é um assunto que não se discute e é de suma importância, principalmente nesse momento, deputado Carlos Mink, do pós-pandemia que todos nós tivemos conhecimento, principalmente quem testou positivo para o Covid, quantos foram os danos que o vírus da Covid-19 trouxe para a saúde vascular. Então, a gente precisa alertar deputado Samuel Malafaes e demais. Precisamos estar conscientizando a população, orientando, abrir nessa discussão no nosso calendário para que a própria sociedade, a partir desse conhecimento, busque um melhor trato e cuidado e possa ali cobrar até da saúde pública um melhor acompanhamento, cobrar os seus médicos que eles frequentemente visitam, o pedido dos exames para o diagnóstico e a sondagem dessa saúde vascular para a prevenção de doenças. Então, é a abertura de um debate a partir da inclusão de uma data, de uma temática no calendário do nosso Estado. Precisamos ficar atentos à saúde vascular dos nossos cidadãos, daqueles que habitam no nosso Estado, conscientizando para que haja mais prevenção. Precisamos, presidente, trabalhar com a prevenção. A prevenção só vem com a conscientização. Tendo consciência de que a saúde vascular é superimportante e de extrema importância, certamente a população ficará mais cuidadosa, terá mais atenção e buscará mais na saúde pública o cuidado com a sua saúde vascular. Muito obrigada, presidente. Parabéns, deputada Tia Ju. Não havendo mais quem queira discutir. Deixa eu só... Tá. Quero também aqui, através do nosso deputado Júnior Rocha, anunciar a presença... Olá, deputado. Tudo bem? Anunciar a presença aqui do Diogo Latino, teria o vice-presidente da Câmara. Nosso vereador também aqui, Felipe Carvalho, e o nosso vereador aqui, Tiago Cordeiro, e o nosso vereador Flávio Pires. Vila Velha, Espírito Santo. E o vereador Danilo Santos. E o nosso Renato Machado aqui também, a presença do nosso vereador Danilo Santos, vereador de Maricá, tá? Parabéns aí, vereador, pela presença. Vocês. Não havendo mais com quem queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu duas emendas, o projeto recebeu duas emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio. Projeto de lei 465, par 2023, de autoria do deputado Danilo Libererão, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual da campanha de conscientização contra afogamento das praias. Aparecer das comissões de construção e justiça pela juridicidade. Relator, deputado Verônica Lima. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão, aprovados. Em primeira, retornem em segunda discussão. Em primeira discussão, terceiro dia, para o recebimento de emendas, projeto de resolução 75, barra 2023, de autoria do deputado Carlos Miquem, que acrescenta-se o inciso ao artigo 91 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O projeto recebeu sete emendas. Retorna para aparecer do projeto das emendas. Em discussão única, projeto de resolução 101, barra 2023, de autoria do deputado Jari Oliveira, que cria o diploma do Dom Valdir Calheiro. Aparecer da mesa, diretora favorável, relator, deputado Tiaju. Em discussão. Senhor presidente, vai discutir. o deputado Jari Oliveira. Senhor presidente, esse nosso projeto de resolução que cria o diploma Dom Valdir Calheiros só para esse ano, onde 28 de julho Dom Valdir, se fosse vivo, faria 100 anos. Nada mais justo que manter viva a história de um bispo que sempre defendeu os mais pobres os trabalhadores e lutou pela justiça social. Esse diploma nós iremos homenagear as pessoas que durante longo período esteve ombro a ombro com Dom Valdir trabalhando para que a sociedade mais justa em prol da população. Então, peço aos nobres deputados que possamos aprovar esse projeto de resolução sobre Dom Valdir Calheiros. Parabéns aí, deputado Jari, autor, para discutir nossa nobre deputada. Quer ir primeiro, Munir? Pode ir, você é da cidade. Quem é Munir? Antes? Gentil, né? Nossa nobre deputada. Daqui a pouco pode votar deputada. A minha é muito breve, eu não tenho o acúmulo que o deputado Munir tem certamente sobre a história de Dom Valdir, mas eu queria justamente debater porque é um projeto de resolução que votarei favorável e é daqueles votos que a gente faz com orgulho. Visito um pouco a cidade, tenho tido até alguns diálogos com o prefeito Neto e o deputado Munir a respeito de moradia na cidade e moradia é um tema que sempre chamou a atenção de Dom Valdir, tanto que hoje há uma ocupação na cidade que recebe o nome de Dom Valdir e, aliás, a cidade tem uma tradição, presidente, que é muito bonita, onde os líderes religiosos também são líderes sociais, também são líderes comunitários. Há exemplo de Dom Valdir que a cidade de Volta Redonda produz várias lideranças, então eu queria mesmo vir aqui dar de alguma forma um testemunho sobre a experiência que tem sido conhecer mais sobre a história de Dom Valdir e de outros líderes religiosos da cidade de Volta Redonda e o quanto que o trabalho deles foi exemplar e de alguma forma está espelhado na política da cidade. Então é um voto favorável daqueles que dão orgulho e certamente Dom Valdir será bastante homenageado a partir dos homenageados que serão por esse título, ou seja, daremos sentido à memória à luta de Dom Valdir homenageando aqueles que hoje trilham o mesmo caminho, seguem os mesmos passos que Dom Valdir já seguiu. Então, vida longa àqueles que lutam por justiça social, àqueles que lutam pelos mais pobres, àqueles que lutam e fazem valer os direitos humanos no dia a dia. Parabéns nossa nobre deputada Dani Monteiro. Vai discutir aqui o nosso nobre deputado Munir. Boa tarde, presidente. Eu queria parabenizar o deputado Jari, meu conterrâneo lá de Volta Redonda, por essa resolução. Dom Valdir Calheiros chegou em Volta Redonda em 1966 e só saiu, não saiu, só parou de atender os mais necessitados, os mais pobres, quando faleceu em 2013. Eu tive o prazer de ter um convívio com o Dom Valdir porque ele sempre teve uma ligação com o prefeito Neto onde eles juntos atendiam os mais pobres, os mais necessitados, os mais carentes e quando eu entrei para a Secretaria de Assistência Social de Volta Redonda. Também tive o prazer de fazer uma grande parceria com ele, inclusive em algumas áreas ocupadas ele nos ajudou a desocupar a área para construir apartamentos dignos para as pessoas mais carentes morarem. Então eu queria aqui parabenizar o deputado Jari, nada mais justo como homenagear uma pessoa que tanto fez pelos mais pobres, pelos mais necessitados da região sul-fluminense. Inclusive queria pedir deputado Jari, deputado Jari, tem inclusive que iria pedir a coautoria dessa resolução de lei. Viu, presidente? Queria pedir a coautoria dessa resolução o deputado Jari. Nosso nobre deputado Mulir está pedindo autoria aqui o nosso nobre deputado Jari, tá? Também é... Presidente, todo aquele deputado que quiser assinar, por favor. Eu também, então, com toda a permissão do senhor também, tá? Peço... Não havendo mais quem queira discutir, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Aprovado. Vai a probulgação. Senhor presidente, só para registrar o voto contrário aqui, meu deputado Alain, deputado Poubel, bancada que está aqui com... Deputado Poubel, deputado Alain, deputado Anderson, deputado Thiago. Obrigado. Aceito, deputado. Presidente. Boa tarde, deputado Luiz Paulo. Já que a votação não foi nominal, eu quero registrar o meu voto favorável porque Dom Valdir Calheiros, quem é antigo como eu e o conheceu, é uma grande figura da Igreja Católica Apostólica Romana, um resistente à ditadura, um democrata, um defensor dos direitos humanos. Dom Valdir Calheiros tem todos os méritos para que tenha um diploma com o nome dele. votamos favoravelmente. Senhor presidente, também, igualmente, como o deputado Luiz Paulo, para declarar o voto favorável ao projeto de resolução 101 do meu companheiro ecossocialista, deputado Jari Oliveira, que é de volta redonda, criou o diploma Dom Valdir Calheiros. eu tive, deputado Jari, a felicidade de conhecer o Dom Valdir Calheiros. Quem me apresentou, presidente Brasão, quem me apresentou o Dom Valdir Calheiros foi o Betinho, na época da campanha da reforma agrária. O Betinho me apresentou também Dom Mauro Morelli, Dom Adriano Hipólito, pessoas maravilhosas, humanistas, que sempre lutaram pelo bem. Como disse o deputado Jari, quando defendeu o seu projeto de resolução, são religiosos que nunca estiveram contra as pessoas simples, as pessoas que necessitavam de apoio. Dom Valdir sempre foi um defensor dos metalúrgicos, de Volta Redonda, inclusive, ele era bispo na época daquele grande massacre, onde três operários foram fuzilados. O deputado Jari sabe o nome de cada um deles. Então, para declarar aqui o nosso voto favorável, elogiar o deputado Jari pela sua proposta. Nosso nome, deputado Jari, aqui, está abrindo, está com a autoria quem os deputados Lucinha, com a autoria, nossa... Carlos Miquem, professor Josemar, Marina... Obrigada, presidente de Brazão. MST, tia Célia, Dani Monteiro. Deputado, tudo bem, Samuel? Boa tarde. Já anotou aqui, já? Já anotou, tia Célia, também? Já tudo... Tudo. Eu também quero a autoria aqui desse projeto, do Jari, também? Anuncio. Presidente, só para solicitar a coautoria... Deputado Xeraclín. Solicitar a coautoria no projeto de resolução 101-2023, que cria o diploma Dom Valdir Calheiros. Parabenizar o deputado Jari e toda essa casa pela aprovação desse projeto de resolução. Dom Valdir, uma pessoa fundamental na luta pela democracia no Brasil. deu o nosso pedido de coautoria. Coautoria também, o Serafim, tá? Já. Isso. Boa tarde. Indicação legislativa número 409-2021 de autoria do deputado Renato Zaca, que solicita ao silencioso senhor governador do estado do Rio de Janeiro e o envio de mensagem expondo sob alteração na lei ordinária número 443-81, que dispõe sob o estatuto da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator, deputado, subtenente Bernardo. Em discussão. não havendo com quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Vai à publicação. Vai à publicação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Nosso nome, deputado Márcio Galberto. Eu gostaria de deixar consignado o meu voto contrário ao projeto de resolução 101 de 2023. 101 de 2023. Não, não. Consignado. De? Consignado, Marquinhos. Eu gostaria de deixar meu voto contrário ao projeto de resolução de número 101 de 2023. Aprovado agora. É bispo. É bispo. É acima do padre. É bispo, Rafa. É bispo. É acima do padre. Se for bispo, é da teoria da libertação. Está consignado, presidente? Meu nome, deputado. Muito obrigado. Sempre elegante, meu nome, deputado. Em que pese, em que pese eu ser um filho da igreja, mas, e ter o respeito pela hierarquia da igreja católica, esse bispo é declaradamente comunista, e, aliás, ele foi corrigido tanto pelo Papa São João Paulo II quanto aquele que, no momento, era o presidente do maior de castelo da igreja e que se chamava Josef Ratzinger e que depois veio a ser o Papa Bento XVI. Então, ele foi chamado a atenção por esses dois grandes homens da igreja católica. Então, fica aqui o meu voto contrário a isso. Presidente, é que eu não consigo ouvir uma heresia. Não existe bispo na igreja católica espostólica romana que seja comunista. O simples fato de ser bispo é porque ele é um metafísico e a metafísica é o oposto do materialismo. Não existe bispo comunista como não existe pastor evangélico comunista. Isto é uma heresia. E me admira o deputado que praticou essa heresia tê-lo feito porque ele tem absoluta convicção desse tema. Eu o conheço, respeito as divergências do mesmo, mas eu não posso deixar aqui de consignar que esse rótulo que ele está usando comunista é exatamente para estigmatizar todos que não pensam ou não pensaram como ele. Só falta daqui a pouco esse pequeno burguês que vos fala ser chamado por ele de comunista. eu fui chamado de playboy mas deixa eu te falar uma coisa você tem razão mas desde a Heronovaro que de forma mais contundente assim mais oficial bem antes mas vamos pegar a Heronovaro que é um documento da doutrina social da igreja muito importante você conhece a igreja deixou muito claro que é incompatível com o catolicismo tanto socialismo quanto comunismo não sou eu que estou dizendo é a igreja é o magistério presidente eu vou convidar o nobre deputado Márcio Galberto a estudar a doutrina social da igreja Jesus Cristo seu presidente filho de José era operário Pedro era pescador todos os apóstolos artesãos então a doutrina social da igreja se respalda no trabalho e nas contradições entre capital e trabalho só cabe a igreja a igreja católica apostólica romana está do lado do trabalho e no não do capital como está defendendo aqui o nobre deputado Márcio Galberto e olha o que eu disse a ele quem estava falando era um pequeno burguês porque senão eu estou correndo o risco de ser taxado também como comunista por estar defendendo a doutrina social da igreja para discutir presidente para discutir aí o nosso nobre deputado Fred Pacheco eu respeito e muito nosso querido deputado professor Luiz Paulo Corrêa da Rocha mas a afirmação do deputado Galberto faz todo sentido e ela é verdadeira quando diz que o Papa então hoje Santo João Paulo II fez uma correção e em suas inúmeras cartas apostórias define o comunismo como algo o comunismo como algo que não deve ser seguido por um cristão verdadeiro o Papa é muito claro nesse sentido mas em nenhum momento o Papa João Paulo assim como todos os outros papas dizem que entender a causa social é algo do comunismo absolutamente eu entender o social faz parte da igreja inclusive o social ela é um braço importantíssimo da igreja e a igreja ela não é o que é se ela não for também social o grande erro é muitas vezes estabelecer uma relação ideológica partidária da igreja isto não existe a igreja ela é una santa católica apostólica ela comete os seus erros feita por pessoas que talvez dentro dela façam as suas escolhas partidárias ou não mas a igreja em si de Jesus Cristo ela não é ela é assim embasada também na questão social evidentemente Jesus Cristo como bem disse o deputado Luiz Paulo era um operário ele era daquele que olhava para os mais pobres para os excluídos e por isso nós todos cristãos e também aqueles que não que não são precisamos entender a necessidade e a importância de se olhar para o social portanto eu também gostaria neste sentido por conta de uma orientação e de um uma ação concreta que tomou então Papa João Paulo II para corrigir este este bispo quero também declarar o meu voto contrário definido presidente só para deixar claro aqui o bispo Dom Valdir como eu falei chegou na diocese de volta redonda em 1966 1966 e ficou até seu falecimento 2013 e ele foi bispo emérito dessa cidade de volta redonda em barra do Piraí então não podemos falar que ele foi chamado atenção ou desqualificado por ser uma pessoa um religioso que cuidava dos pobres dos necessitados dos metalúrgicos então aqui não tem comunista direita esquerda tem um religioso que fez o bem para a população principalmente de volta redonda e região então é um absurdo a gente colocar um bispo emérito de volta redonda em barra do Piraí que trabalhou mais de 50 anos naquela região sobre essa dúvida então reitero que o projeto do deputado Jari é excelente e mais uma vez reitero a minha coautoria muito obrigado obrigado deputado isso que é muito importante esse debate um debate sadio entre os deputados com muita harmonia muito respeito na fala isso é importantíssimo nosso nobre deputado Anderson Moraes quero também dar boa tarde aqui nossa nobre deputada Carla Machado tudo bem deputada parabéns aí está sempre elegante sempre bonita a nossa deputada sempre presente sempre defendendo o seu município São João da Barra sempre procurando levar o melhor isso aí parabéns indicação legislativa 588 indicação legislativa 588 barra 2019 de autoria do deputado Léo Veira que solicita ao senetista senhor governador do estado do Rio de Janeiro a indicação do decreto dispondo sobre alteração da estrutura básica e competência do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura instituída pelo decreto 16.108 de 30 de novembro de 1990 e da outras previdências apareceu da comissão de indicação legislativa favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão não havendo mais com quem queira discutir encerrada a discussão o projeto recebeu 4 emendas e retorna as comissões eu vou deixar a Marta vou deixar a Marta aqui tá Marta tá bom que eu vou numa reunião boa tarde meus nove deputados eu vou deixar a nossa nobre deputada Marta Rocha aqui tá continuar aqui Obrigado desculpa aí tá é isso aí só lá aqui ó aqui 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 nada incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em votação em segunda discussão projeto de lei 171 de 2019 de autoria do deputado Carlos Macedo que institui o programa de conscientização sobre segurança nos transportes públicos para alunos das escolas públicas e privadas no estado do Rio de Janeiro na forma que menciona pendente de pareceres das comissões senhores deputados pendente de parecer da comissão de constituição e justiça deputado Rodrigo Amorim projeto de lei 171 de 2019 deputada Dani estava atrapalhando a atenção e o andamento dos trabalhos presidente o parecer é favorável às emendas 2 e 3 favorável com subemenda emenda 1 concluindo por substitutivo e pedindo forma final de redação senhora presidente concedida a forma final de redação pendente de parecer da comissão de educação deputado Alan Lopes comissão de educação acompanha a CCJ obrigada comissão de transporte deputado deputado Dionísio Lins deputado Rosenberg Reis deputado doutor Deodalto deputado Giovanni Ratinho deputado Márcio Canella deputado Jorge Felipe Neto deputado Márcio Galberto para dar parecer pela comissão de transporte deputado Márcio Galberto para dar parecer sem pegar comissão de transporte Acompanho o relator Com os pareceres em votação Em votação substitutiva Em votação substitutiva da CCJ Conforme a final de redação Os senhores que aprovam permaneçam como estão Aprovado vai ao autógrafo Incluído na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão Projeto de lei 5416 de 2022 retirada a pedido da autora Nada mais havendo a tratar na ordem do dia antes porém requerimento para inclusão do projeto de lei 6546 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão requerimento para inclusão na ordem do dia do projeto de lei 6548 de 2022 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 6193 de 2022 deputada Dani Monteiro em discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 968 de 2020 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 6463 de 2022 deputado Giovanni Ratinho em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto 2692 de 2020 deputado Giovanni Ratinho em discussão perdão em votação em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requer a inclusão da ordem do dia projeto de lei 256 de 2023 deputada Dani Balbo em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 872 de 2023 deputada Dani Balbo em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento a inclusão na ordem do dia projeto de lei 605 de 2023 em votação deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 606 de 2023 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 6194 de 2022 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 6187 de 2022 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 6192 6191 de 2022 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 6196 de 2022 deputada Dani Monteiro em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento de inclusão na ordem do dia projeto de lei 6197 deputada Dani Monteiro Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6198 de 2022. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6208 de 2022, deputada Dani Monteiro. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 6275 de 2022, deputada Dani Monteiro. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 620 de 2023, deputado Anderson Moraes. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 429 de 2023, deputado Anderson Moraes. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de inclusão na ordem do dia, projeto de lei 262 de 2023, deputado Anderson Moraes. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Antes de encerrar a ordem do dia, deputado Rafael Nobre pediu uma... Presidente, só uma questão de ordem, só para poder justificar a falta do deputado Rodrigo Cozolini, Vinícius Cozolini, que ele está em Brasília e não está conseguindo dar presença, só para poder justificar, está bom? Perfeito. Presidente, eu queria... Deputado da Índia, Armelal. Registrar o meu voto contrário ao projeto 101 de 2023, por favor. Deputado da Índia, Armelal. Voto contrário ao projeto... Repete, por favor. 101 de 2023. Presidente. Pois não, deputado doutor Serginho. Só pela ordem antes do expediente final, queria agradecer aos colegas a aprovação da moção de aplausos pós-morte que a gente concedeu a uma pessoa muito importante para a cidade de Cabo Frio, o Miltão do Samba. Então, uma justa homenagem que essa casa dá à pessoa em pós-morte, em pós-morte a sua vida, pessoa que fez muito pela cultura da cidade de Cabo Frio, meu agradecimento a cada parlamentar que nos auxiliou nisso. Muito obrigado. Encerrado a ordem, encerrada a ordem do dia, inicia-se o expediente final. Primeiro adorado inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos para sua manifestação. Sra. Presidente, Sra. Presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial, de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libra, corrigindo, da língua de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Sra. Presidente, não é porque hoje tem Fla-Flu no Maracanã. Um minutinho, deputado. Senhores deputados, por favor, o deputado Luiz Paulo está tentando discursar. Eu gostaria de pedir um pouco de atenção, por gentileza. Obrigado, senhora presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu exatamente ia dizer isso. Não é porque hoje tem Fla-Flu no Maracanã, às 20 horas, que o nosso plenário seja a arquibancada do Fla-Flu. Longe disso. Porque no Maracanã gritamos, função das nossas paixões, para incentivar, ovaiar, os times que estão pelejando. a que a pauta é outra. Mas, além disso, senhora presidente, nas discussões que travamos ainda há pouco, parecia também um Fla-Flu. E as opiniões que podem existir sobre qualquer tema não têm a pena apenas duas versões. A versão dita da pseudo-direita quanto a versão dita da pseudo-esquerda. E, quando veio a pauta, o projeto de lei para intitular uma homenagem que vai ser dada ao cidadão, a homenagem para ser dada a um cidadão, que leva o rótulo do grande bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, Dom Valdir Caleiros, a gente ouviu toda a sorte de estigmações a respeito de um bispo profundamente humano, ligado às causas sociais, referência no mundo católico e cristão. Senhora presidente, eu, deputada Lucinha, sou antigo, nasci em 26 de dezembro de 1945, às 7h45 da manhã, na cidade do Rio de Janeiro. Sou do signo de Capricórnio, com ascendente aquários e a Lua em Libra. Dito isso, senhora presidente, é exatamente para afirmar que assisti o golpe militar de 1964, quando alguns deputados não eram nascidos. Eu fui testemunha ocular da história, reproduzindo aqui a máxima do nosso antigo repórteresso, deputado Carlos Mink. E, pós-golpe, muitas atrocidades em relação aos direitos humanos aconteceram no nosso país. Em alguns bispos, na defesa dos direitos humanos, foram baluarte dessas defesas. Lembro-me aqui, senhora presidente, deputado Carlos Mink, há de lembrar também, de D. Antônio Fragoso, bispo de Crateus, D. Helder Câmara e D. Valdir Caleiros, entre tantos outros. políticos. Esse período foi um período de governo de exceção. Governo de exceção é aquele que não se adequa às regras do Estado democrático de direito. Então, um cidadão que viveu com intensidade, como eu vivi, de 64 até, praticamente, os idos de 1980, tivemos que travar muitas lutas e uma delas foi pelo Estado democrático de direito. Os senhores bispos desse período que representavam uma ala vanguardista da Igreja Católica Apostólica Romana simplesmente lutaram pelo Estado democrático de direito e os direitos humanos, sem mudar a sua fé, sem mudar a sua religiosidade e sem jamais negarem os dois testamentos, o Antigo e o Novo Testamento. Mas tiveram muitos bispos, deputada Marta Rocha, que se alinharam sob o ponto de vista de compreensão da sociedade, respaldado nos mesmos evangelhos, se aproximaram muito do governo de exceção, inclusive o bispo da cidade do Rio de Janeiro da época, Dom Jaime de Barros Câmara. E nem por causa disso, eu jamais vi aqui fazer uso da palavra dizendo que Dom Jaime de Barros Câmara à época teria rasgado a Bíblia. porque é um direito também do bispo cidadão travar suas lutas de acordo com as suas interpretações do texto bíblico. Então, estou trazendo esse tema que não é um tema que me encante, porque gosto de respeitar todas as religiões sem exceção. Até porque considero que todas as religiões são boas desde que preguem o amor, a paz e a solidariedade. Dito isso, senhora presidente, é necessário e muito necessário que a gente tire a política dessa dualidade. Porque eu não me encontro em nenhum dos dois extremos. Não me encontro em nenhum dos dois extremos. E acho que o cidadão, o político que perde o seu senso crítico evidencia-se que vai entrar numa área de fanatismo. E o fanatismo coloca trava nos nossos olhos. E exatamente o que eu tenho visto acontecer, não só no nosso país, em diversos outros países do mundo, mas principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, que é palco das discussões que temos travado. Até porque não tem político, não acredito em político salvador. Político salvador, seja de direita ou esquerda, para mim não serve, porque a política é tarefa coletiva, tarefa de muitos. E político salvador, em geral, se transforma em populista, desperta as paixões das pessoas na adesão ou na contrariedade e leva ao fanatismo. E é isso também que nós temos visto, a ponto de se haver hoje essa miscelânea, essa miscelânea de se misturar as coisas de Deus com as coisas materiais ligadas aos propósitos políticos. até porque o Estado tem que ser sempre laico e Estado laico é aquele que respeita todas as religiões sem exceções. E, para concluir, senhora presidente, quero mais uma vez reafirmar a minha admiração pela doutrina social da igreja, inscrita exatamente pelos aspóstolos, que eram artesãos. Por isso, a doutrina social da igreja é comprometida com o trabalho e não com o capital. Com o capital é comprometido as concepções econômicas neoliberais e liberais. As doutrinas econômicas social-democratas têm compromisso com o trabalho, porque é o trabalho que edifica e até porque, senhora presidente, não tem capital que não expolhe o trabalho. Exatamente este, deputada Lucinha, é o conceito de mais-valia. Mais-valia é aquilo que o capital retira do trabalho para distribuir para os acionistas ou, no caso, de uma empresa familiar para o dono do capital. Essa que é a grande contradição. E o que é uma doutrina social-democrata? É aquela que faz a mediação dessas contradições entre capital e trabalho. Faz a mediação e não a supremacia de uma sobre a outra. Porque, se nós vamos falar em supremacia, vamos cair na dualidade. De um lado estarão os neoliberais e, de outro lado, estarão os socialistas. A mediação é exatamente a necessidade do capital, mas há necessidade também do trabalho. São interdependentes. e são interdependentes. Se são interdependentes, o lucro do capital tem que ser melhor distribuído entre os trabalhadores, evidentemente respeitando as regras da economia, descontando as correções monetárias, os juros do capital que foi pego para fazer o financiamento de uma determinada indústria. Esta é a conciliação que é necessária. e parece que no Brasil dos tempos que vivemos, parece que só tem caminho por um lado ou para o outro. E não é isso que tem mostrado o mundo. Eu desafio que alguém suba aqui nesse plenário e dê exemplo de um país do mundo capitalista que seja puramente neoliberal. Eu desafio. Poderia a senhora dizer assim para mim, e o imperialismo americano? E eu lhe responderia, os Estados Unidos da América tem banco central, banco central regula a economia e por si só deixa de ser esse purismo neoliberal. Mas, pela outra vertente, pode-se dizer a China. E eu diria que a China é um sistema misto. Ele é fechado dentro da China, mais exportador e capitalista em relação ao conjunto de outros países que mandem relações com ele. Até porque ela precisa, porque é o segundo país do mundo em termos de economia e que rapidamente superará os Estados Unidos da América em termos de produção. Então, é necessário se botar a bola no chão lembrando o Flafú e a gente discutir essas coisas com um pouco mais de moderação e não para agradar aqueles segmentos que adoram os discursos odiosos. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, próximo orador inscrito é o deputado Tandio Vieira. Não se encontrando presente, próximo orador inscrito é o deputado Andrezinho siciliano. Não se encontrando presente, próximo. Cadê? Desculpa, deputado Andrezinho. Obrigada. 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 Boa tarde, presidente Marta Rocha, boa tarde, companheiros que nos assistem, telespectadores, amigos da galeria que vieram aqui prestigiar esse momento. Eu vim para falar, presidenta, sobre o Fies sem teto. Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputado. A gente, no período do governo Lula e Dilma, houve um grande esforço para poder ampliar o acesso à universidade das pessoas com pouca renda. E aí, tivemos as políticas de afirmação de cotas, tivemos o ProUni, tivemos o Fies. porém, quando entrou o Vampirão, a partir do golpe de 2016, o Michel Temer editou uma medida provisória no Ministério da Educação, medida provisória 209 do ano de 2018, que coloca um teto no Fies. E a gente sabe que com o tempo passando, a inflação veio aumentando, o poder de compra da população, a valorização da moeda, ela caiu muito. Então, o Fies, o teto do Fies, ele ficou muito defasado, impedindo que as famílias conseguissem pagar aquilo que se comprometeram no primeiro momento. Especificamente, os cursos de Direito, de Odontologia e de Medicina, ficaram inviáveis. inviáveis. E aí a gente vê muitas famílias, muitos alunos, estudantes, que querem ter seus sonhos realizados, que veem na universidade uma chance de mudar a vida da sua família. Muitos deles estão tendo que desistir, porque não conseguem pagar o Fies. Então, a gente se colocou à disposição para poder conversar com esses alunos, alguns deles estão aqui hoje nos assistindo. Estive ontem em Brasília com o ministro Padilha, a gente conversou e já está em andamento essa conversa para poder aumentar o teto e para a gente poder conversar sobre a entrada desses alunos após a conclusão da universidade no mercado de trabalho. Então, fico muito feliz de poder brigar por essas pessoas, brigar pelo sonho de concluir a universidade. Eu sou aluno e ainda não concluí a universidade, estou no oitavo período de direito, agora fazendo mais devagarzinho por conta dos trabalhos legislativos. Mas, para mim, é muito gratificante e muito honroso poder representar vocês aqui nessa Casa de Leis, poder ir à Brasília para poder conversar com o governo federal sobre a ampliação e a participação dos jovens a concluir, a ingressar com o diploma da universidade. Então, gente, podem contar com a gente, com o nosso esforço, com o nosso mandato, que a gente vai, com certeza, conseguir essa vitória. E muito obrigado pela participação de vocês aqui. Um beijo. Agradecendo ao deputado Andrézinho Ciciguiano, pedindo desculpas, mas não tinha que ir visto. Cumprimentar a todos que estão aqui na galeria, solidários a esse tema que o deputado Andrézinho Ciciguiano trouxe para si. E, realmente, eu que sou fruto da escola pública, deputado Andrézinho, sei o quanto é importante a gente estar abrindo oportunidade, porque só a educação é capaz de transformar e nos dar cidadania. Então, estou aqui na torcida, junto com o deputado Andrézinho, sei que ele vai trazer boas notícias com o Terminando Teto do Fiei. Sejam bem-vindos a essa Casa de Leis, venham sempre. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Anderson Moraes. Boa tarde, presidente, deputada doutora Marta Rocha, Boa tarde a todos os deputados que ainda estão presentes aqui nesse plenário, boa tarde a todos os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Presidente, eu venho hoje aqui a essa tribuna justamente para poder relembrar, inclusive, aos colegas aqui da Assembleia a nossa luta no primeiro mandato, que era para que pudéssemos reduzir a carga tributária do Estado. É uma bandeira do nosso mandato, sempre foi, é uma bandeira, é um dos motivos de eu ter entrado na política justamente pensando na diminuição da carga tributária, na desburocratização do Estado, tirar essa mão pesada do Estado sobre o pagador de imposto, o contribuinte, o empresário, todos aqueles que querem desenvolver economicamente o Estado e que querem gerar emprego. E uma das primeiras propostas de lei que eu trouxe para a Assembleia Legislativa no ano de 2019 foi um projeto de lei visando reduzir o ICMS dos combustíveis. Foi uma luta de 2019 do nosso mandato, inclusive, reduzindo também o ICMS do etanol, pauta essa que eu consegui até na ocasião as assinaturas para que a gente pudesse tramitar com urgência aqui na Assembleia, mas, infelizmente, nunca o meu projeto veio à pauta. Provei que, de fato, o que se cobra aqui no Estado com relação a isso, inclusive, atrapalha na cadeia produtiva, no sentido de que o etanol, por exemplo, a nossa cobrança era tão alta que a gente acaba facilitando o contrabando do combustível, porque os Estados vizinhos aqui fazem uma cobrança infinitamente menor, portanto, acaba que entram pelo Estado diversos caminhões de combustível, de etanol, e que acabam não pagando a diferença do imposto aqui no Estado, fazendo a sonegação, enfim, o contrabando, uma luta muito grande no nosso mandato com relação a isso, e que vem de encontro, sim, ao anterior presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que sempre teve esse mesmo pensamento, foi o único presidente da história do Brasil que reduziu carga tributária, o único, nunca na história um presidente eleito de forma democrática havia proposto redução de impostos, nunca aconteceu, e tem gente que vai dizer que reduziu para isso, para aquilo, mas tem que dar a mão a palmatória que o Bolsonaro foi o único presidente da história que reduziu os impostos do Brasil. E não sendo diferente disso, no ano de 2022, o presidente Bolsonaro, que já havia tentado por diversas vezes reduzir a carga tributária nos combustíveis, como assim fez em diversos outros segmentos, teve o êxito e conseguiu fazer a redução. Aqui no Estado do Rio, por exemplo, nós cobrávamos 30% de CMS, passamos a cobrar era 30% mais 2% do Fundo do Combate à Pobreza, cobrávamos 32%. Bolsonaro aprovou no Congresso Nacional, não foi na canetada, não foi na medida provisória, ele aprovou, ele mandou a mensagem para os representantes legítimos dessa nação, que são os 513 deputados federais em Brasília, e os deputados que estão ali para representar diversas classes, diversas ideologias, eles votaram a favor da redução, eles foram afavoráveis, eles concordaram com o presidente Bolsonaro que nós deveríamos reduzir o ICMS dos combustíveis. E agora, infelizmente, nós avisamos, nós falamos que o candidato que aí se propôs a disputar uma eleição, um descondenado da justiça brasileira, nós avisamos a todos que o governo dele seria completamente antagônico ao governo Bolsonaro e que ele sempre visaria ao contrário, ao invés de reduzir a carga tributária, ele sempre iria trabalhar durante os 4 anos, caso eleito, em aumentar a carga tributária do brasileiro, em dificultar a vida do brasileiro, em dificultar a vida do trabalhador por conta do aumento dos impostos. todas as vezes que a gente aumenta o imposto dentro de um país, os maiores prejudicados são justamente aqueles que mais precisam. Porque, você pega a conta de luz de uma pessoa que não tenha talvez uma vida tão estabilizada economicamente, vamos dar um exemplo que a conta dele de luz seja 100 reais, ele pagando 32% de imposto, ele estará pagando 32 reais. E muitas das vezes essa pessoa ganha um salário mínimo, ganha dois salários mínimos. E você vai na casa de uma pessoa que ganha 5 mil reais, que ganha 5, 6 vezes um salário mínimo, a conta de luz dele é 200. E aí, quando você aplica os mesmos 32%, a gente está falando de 64 reais. O que representa 64 reais para uma pessoa que ganha 5 mil reais é infinitamente menor do que os 32 reais para a pessoa que ganha um salário mínimo. e como não seria diferente caso ele ganhasse a eleição, hoje ele assumiu o Brasil, é o presidente da República no Brasil, e o que está acontecendo? A partir de agora vamos ter um aumento de 30% do ICMS incidido nos combustíveis. Nós pagávamos 18% com o governo Bolsonaro quando ele abaixou, e agora nós vamos passar a pagar 24%. Então, 18 para 24, só pegar a calculadora, 18% mais 30%, vocês vão ver que vai chegar próximo dos 24. Isso quer dizer o seguinte, que no governo Bolsonaro nós pagávamos 0,94, nós pagávamos 0,94 centavos de ICMS na gasolina. Agora nós vamos passar a pagar 1,22 reais. Mais uma vez, é o governo que disse que trabalharia para os menos favorecidos, fazendo o quê? Dando um murro em quem acreditou na falácia do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. E enquanto isso, o que ele está fazendo? Ontem, para ele conseguir manter o número de ministérios que ele ampliou de 23, se eu não me engano, para 37, ele fez, ele votou na casa, ele votou lá no Congresso Nacional, realizou, o Congresso ontem realizou uma votação para conseguir manter o número de ministérios que o descondenado resolveu fazer. Ministérios esses que ele precisou ampliarem muito porque, vocês já sabem como é que é a forma dele governar, dá um pedacinho para um, um pedacinho para outro, outro para o outro, e vai fazendo a base, enfim, no final das contas ele deve ter meia dúzia de ministérios, o outro ele distribuiu para os demais partidos do nosso país. E só a conta de ontem, só a conta de ontem, custou um bilhão de reais em emenda parlamentar para poder ele justamente conseguir manter os 37 ministérios que ele queria manter. Só ontem foi um bilhão de reais. Mais que isso, ele já gastou para poder aprovar as matérias dele que no período da campanha ele dizia que as emendas secretas, orçamento secreto, não sei o que, não sei o que lá, em cinco meses ele já gastou cinco bilhões de reais, cinco bilhões de reais nos orçamentos secretos. Aquilo que ele diria, que ele dizia que não prestava, ele já aderiu e aderiu na máxima, porque no caminho que ele está indo, no final de quatro anos, nós vamos gastar cerca de 50 bilhões de reais só para poder ele aprovar as coisas no Congresso. Quer dizer, ele está legalizando a compra de voto dentro do Congresso Nacional, assim como ele fez ontem. E também, dizer para vocês, quero aqui dar os parabéns para aqueles que, a pessoa que tem um pensamento de esquerda, a gente tem que respeitar, sem dúvida nenhuma, é a linha dele, é o que ele pensa, da mesma forma que eles têm que respeitar, nós que pensamos ao contrário, nós pensamos em diminuir o Estado, eles pensam em aumentar, nós pensamos em, nós somos armamentistas, a gente defende que as pessoas de bem possam ter arma, eles não defendem. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, daquele que ficou em cima do muro durante todo o processo eleitoral, e que no final caiu nas falácias das grandes imprensas, dizendo que seria o governo do amor, que governo é esse do amor que está cada vez mais afundando e prejudicando aqueles que menos têm. Isso é um absurdo. Deputado Galhaço, para você ter uma ideia, sabe a cervejinha, a picanhazinha, que eles falaram que ia baratear? Ambev, Ambev e Heine, que avisam o governo que o preço das cervejas vão aumentar. Bom, mas o pessoal não ia comer a picanhazinha, a cervejinha, então quer dizer, história, babou e dormir aqueles que acreditaram nisso. Então, um governo que pensa a todo momento, ao invés de cuidar dos brasileiros, nós temos hoje um presidente que gosta de viajar o mundo inteiro, que já gastou milhões e milhões de reais gastando o mundo, criticavam o presidente Bolsonaro com relação ao cartão corporativo, o presidente Bolsonaro gastou 27 milhões de reais no cartão corporativo e mesmo assim no período da Covid usou esse recurso para repatriar os brasileiros que estavam aí pelo mundo tentando voltar para cá para o Brasil e não estavam conseguindo. O Lula, em apenas quatro meses, já gastou 12 milhões. Se a gente for fazer uma regra de três, dividir os 12 milhões pelos quatro meses e multiplicar por 48, nós vamos chegar a mais de 150 milhões de reais com o gasto do presidente da República passeando pelo mundo. Então, eu quero dizer que você foi enganado. Você que votou no descondenado achando que as coisas iam melhorar, que os preços iriam abaixar, você foi enganado. Então, convoco você a partir de agora, faça uma oposição responsável, assuma o erro que você cometeu e comece a criticar o governo Lula e comece a cobrar, pelo menos, o governo Lula aquilo que você foi enganado, porque você foi enganado. A Venezuela já nos deve mais de um bilhão de reais e está arriscado agora, para frente, após o próximo convênio que o Brasil vai fazer com a Venezuela, eles ficarem devendo 12 bilhões de reais para a gente. Então, você está sendo enganado. E, para finalizar, presidente, eu quero chamar atenção aqui porque nós temos hoje manifestantes do nosso Brasil por conta dos atos do dia 8 de janeiro que estão presos. Tem pessoas que talvez estejam presas com razão porque eu acho que não tem que depredar o patrimônio público, mas a gente sabe que a grande maioria enganaram eles, botaram eles dentro do ônibus e jogaram lá dentro da Polícia Federal. E uma outra situação que a gente não pode esquecer é que nós temos pessoas presas também aqui hoje porque estão sendo acusadas, são suspeitas de falsificar o cartão de vacina. Agora, nós temos um ex-GSI do Lula, que é o tal do Dias, que ele conseguiu falsificar o relatório que ele enviou do dia 8 para a Câmara, para o Congresso Nacional, e ele conseguiu de forma, ele conseguiu no dia 8 ser um dos organizadores dos atos de vandalismo dentro dos patrimônios públicos. Ele participou das duas coisas e não está preso. Existe uma seletividade aqui dentro do nosso país por conta disso. Portanto, eu peço aqui encarecidamente que a justiça desse Brasil, que a justiça desse Brasil prenda o tal do Dias, porque ele, além de falsificar um documento que foi para o Congresso, ele foi um organizador dos atos antidemocráticos do dia 8. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Tiago Gagliaço. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Anderson Moraes, que me antecedeu aqui. Boa tarde, presidente. E, Anderson, é curioso, estou aqui com um guerreiro, com um gladiador, que é o quê? Uma espécie rara, um jovem de direita que crê na política. Mesmo a gente tendo um pé de cana na presidência, um narco-ditador chegando no nosso país e sendo recebido de tapete vermelho, como faz até o atacante Pedro. Imagina aqui, o Lula para o narcotraficante. Narco-ditador, perdão. E tem um jovem de direita que acredita na política graças a pessoas como você, como quem sabe eu, posso ser um exemplo, o Nicolas, pessoas da nova geração que não sei por que a gente acredita nessa desgraça que é esse cenário da política do Brasil atual. Deve ser desanimador o jovem sair lá de Niterói para vir aqui, já ler que a gasolina aumentou, então já sai mais caro de casa, ainda se interessar. Então, eu acho que se a gente não for forte no tentar mudar um pouco esse cenário, a gente não vai conseguir. Daqui a pouco esse gladiador, que é um jovem de direito hoje em dia, é um gladiador que é cancelado na escola, é cancelado para o professor, é cancelado em tudo quanto é canto. Se ele quiser tentar a carreira artística, ele não pode porque vai ser cancelado pelo mercado. Se ele quiser, então, parabéns, obrigado pela sua presença aqui. Fico feliz em poder estar contando com o teu apoio. é o que me motiva todos os dias a tentar algo diferente. Então, fico, e na contramão do Brasil, vamos falar de coisa boa agora também, queria parabenizar ao governo Cláudio Castro, que o Rio cria mais de 50 mil vagas de emprego, de trabalho, nos primeiros quatro meses de 2023. Governador, parabéns, conte com o meu apoio. Essa semana estive aí te visitando, a gente tem bons projetos que visam melhorar a educação. na contramão do companheiro pé de cana, a gente pretende realmente fazer no Rio de Janeiro uma diferença, trazendo tecnologia, trazendo inovação para as escolas. Eu sei que está apertado, eu sei que o orçamento é difícil, e eu sei que com muita responsabilidade o senhor vai conseguir cumprir seus compromissos. Então, está aqui meu apoio ao senhor, e falar que o senhor pode contar comigo, seu governador, porque eu quero fazer o melhor para essa molecada que vem aqui nos prestigiar, que vai lá no meu gabinete me visitar, e são por essas pessoas que me motivam todos os dias estar na política. E também falar um pouco sobre liberdade de expressão. O deputado que vai me suceder, aqui o Márcio Galberto, tem uma informação muito legal, parabéns, deputado, por essa observação que ele vai passar aí para vocês, e eu me despeço aqui. Valeu, muito obrigado. Anderson Moraes, muito obrigado, você é um professor aqui dentro. Valeu, muito obrigado, do fundo do coração. E olha, esse cara aqui, quando o governo Vítcio começou a pegar fogo, ele foi para dentro, um dos maiores responsáveis pelo impeachment daquele malandro. Fui. Próximo agadão inscrito é o novo deputado Márcio Galberto. Senhora Presidente, deputada Marta Rocha, deputado Tiago Galhaço, que aqui está, meu colega de partido, de trincheira, juntamente com o deputado Anderson Moraes, Rodrigo Amorim, e tantos outros que estão aqui neste momento, eu gostaria de trazer para os senhores, para vocês que me assistirão daqui a pouco, por meio dos vídeos, das redes sociais, uma decisão brilhante de um juiz federal defendendo a liberdade de expressão em nosso país. E a defesa desse magistrado, aproveito também o momento para render minhas homenagens ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, duas instituições sem as quais a democracia não é possível neste país e em lugar nenhum do mundo, a quem eu tanto respeito, admiro, tenho diversos amigos juízes, desembargadores, promotores, procuradores, enfim, fica aqui o meu reconhecimento público pelo excelente trabalho que é feito por essas duas instituições. Mas, é necessário enfatizar que esta decisão desse magistrado federal, ela vem num momento muito propício, onde a liberdade de expressão no país e diga-se de passagem, a liberdade de expressão de apenas um grupo político está sendo caçada com C cedilha e está sendo caçada com 2S. É bom que se diga isso. Nós que somos católicos, nós que somos cristãos, nós que somos conservadores, nós que somos de direita, estamos sendo brutalmente caçados no Brasil, silenciados, censurados, banidos, perseguidos, retalhados. O Ministério do Amor, o Ministério da Verdade, estão em ação no Brasil já há alguns anos. ninguém que seja cristão, católico, ou das diversas denominações cristãs, ou conservador ou de direita, pode expressar o seu pensamento sem que haja duríssimas retaliações. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Nós não estamos mais numa democracia, verdade seja dita. E se vocês não quiserem acreditar em mim, acreditem nos seus olhos, acreditem nos seus sentidos, acreditem naquilo que nós estamos testemunhando dia e noite no Brasil. É preciso altas doses de verdade e de realidade para que compreendamos de uma vez por todas que nós estamos vivendo dias nebulosos neste país, no Brasil, governado por um ex-presidiário e por uma facção que tomou o poder. mas volto então para a sentença. Eu volto então para a sentença, senhores. Esse documento, que é uma ação civil pública, ela teve início e foi proposta pelo Ministério Público Federal. E aí, um dos objetivos do Ministério Público Federal era o seguinte, a condenação da ré ao pagamento atenção de 100 mil reais a título de indenização por danos morais coletivos. E por que o Ministério Público Federal? E repito, pois já falei no início, eu tenho em grande estima e apreço tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário seja do Estado, seja da União. Mas o Ministério Público, então, Federal, pede 100 mil e você deve estar se perguntando, mas por que esse montante tão alto? O que esta pessoa fez? O que esta pessoa fez que levou o Ministério Público a pedir 100 mil reais na condenação? Não há possível condenação. Pois bem, essa pessoa disse o seguinte, ela foi para as redes sociais e postou o seguinte, abre aspas, ganhamos onde se produz, perdemos onde se passa férias, bora trabalhar, porque se o gado morrer, o carrapato passa fome. Foi isso que essa senhora apostou. E aí, continua aqui na sentença, fecha aspas, da fala dessa pessoa e continuamos então com a sentença. Que a publicação foi realizada no dia 31 de outubro de 2022, um dia após o resultado do segundo turno das eleições presidenciais e que teria por motivação a massiva votação que o candidato declarado pelo Tribunal Superior Eleitoral, vencedor do pleito eleitoral, obteve na região nordeste. que diante da ampla repercussão negativa nas redes sociais, a pessoa fez um pronunciamento no qual confirmou o compartilhamento da mensagem e formulou pedidos de desculpas. Então, essa pessoa, talvez de cabeça quente, talvez levada por uma grande irritabilidade, por uma explosão de insensatez, enfim, pelos mais diferentes motivos, ela fez essa postagem, a postagem teve uma repercussão extremamente negativa, ela foi, apagou a postagem e pediu desculpas. Mas, de qualquer maneira, já havia, então, já foi formalizada, teve início uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal. Pois bem, aqui dentro desse documento, o magistrado, diante de tudo aquilo que ele teve conhecimento, ele começa, então, deputada Marta Rocha, a narrar os fatos. E, ao final, ele é brilhante, porque ele faz a defesa da liberdade de expressão, ele diz que essa senhora, ela foi muito infeliz para dizer o mínimo, ele diz que é nordestino magistrado e que não se sentiu atingido, eu também sou pernambucano, ao ler não me senti atingido, ainda que pense assim como magistrado, que ela foi muito infeliz na postagem que fez para dizer o mínimo. Mas agora é que vem o texto brilhante do magistrado. Ele diz o seguinte, abre aspas, quem se propõe a fazer manifestações políticas e se aproxima de políticos ou meramente defendendo o seu candidato, busca trazer manifestações que gerem impacto. É normal da política, as frases comuns não costumam gerar repercussão e engajamento. Eventualmente, algumas falas podem extrapolar a intenção pessoal ou mesmo a estratégia política. Entretanto, de extrapolar a intenção pessoal ou a estratégia política até que se configure um dano moral coletivo, existe significativa diferença. há uma distância que não pode ser ignorada pelo judiciário. Olha que maravilha, olha que sensatez, que imparcialidade desse magistrado. Ele está analisando os fatos friamente, ele está vendo um lado e outro, ele está pesando tudo e já está dizendo calma, daí a ir além disso não é possível. E continua o magistrado. E quanto ao primeiro ponto, não compete ao judiciário fazer o controle da intenção pessoal politizada ou da estratégia política dos cidadãos, cabendo ao eleitor brasileiro esta análise, observando o histórico do candidato, seus apoiadores e suas falas recentes e históricas. Da mesma forma que não compete ao judiciário este controle político menos ainda compete ao Ministério Público Federal. O magistrado está colocando os pingos nos is. Ele está chamando os fatos à normalidade neste país. Ele está sendo sensato humilde, ele não está complicando, ele está sendo simples. E continua, não cabe também a este magistrado analisar se o eleitor é zeloso ao examinar o histórico dos candidatos, de seus aliados, de suas alianças, de suas falas recentes, de suas falas passadas e de suas promessas eleitorais, cabendo entender que o processo democrático e a consciência eleitoral se aperfeiçoam com o tempo. Essa maturidade eleitoral vem com o tempo individualmente. nós não precisamos de tutores de política não se discute evoluímos e estamos em tempo que não falta oportunidade de avaliar e debater política sobretudo nas redes sociais sendo certo que estes debates invadem a esfera de amigos e de familiares. Os políticos estão cada vez mais expostos, o que ajuda a que o eleitor, o grande controlador externo, faça o controle das urnas. e aí ele vai citar o artigo quinto da Constituição que fala sobre a liberdade de expressão e chegamos então ao ponto alto na minha concepção particular, chegamos então ao ponto alto dessa decisão, dessa sentença porque o magistrado diz não se está a dizer que os crimes de fala contra a honra são inconstitucionais, mas sim que a liberdade de expressão e de pensamento devem ser protegidos com muito vigor, olha a frase lapidar agora, ouçam a frase lapidar, pois o silêncio é o melhor amigo das ditaduras, esse magistrado ele foi lapidar, o silêncio é o maior, é o melhor amigo das ditaduras, nós estamos sendo silenciados neste Brasil, o atual ministro da justiça disse o seguinte, abre aspas, a liberdade de expressão foi sepultada no Brasil, fecha aspas, mas o magistrado está dizendo o silêncio é o melhor amigo das ditaduras, dentro das leis vigentes, dentro da ordem, dentro da harmonia social, harmonia social, com respeito, mas nós não podemos nos calar, nós precisamos continuar falando o que está errado, nós precisamos continuar dando nomes àqueles que querem uma ditadura no Brasil, nós não podemos ser censurados porque a censura, o silêncio é o maior aliado dos ditadores, eu concordo plenamente com esse magistrado e é por isso que aqui no parlamento nós não podemos silenciar cada voto que nos deram, é para que representemos o povo, é para que falemos a verdade, é para que nos manifestemos contra o crime, contra a corrupção, contra a corrupção, contra aqueles que enganam a população do Brasil e no caso do Estado do Rio de Janeiro, nós não podemos nos deixar algemar, que história é essa, que temos uma polícia do pensamento hoje, onde estamos, onde estamos, cheios de donos no Brasil, cheios de xerifes no Brasil, para concluir, senhor deputado, e concluo com essa decisão e sentença desse magistrado, a livre manifestação do pensamento, mesmo quando ela tenha repercussão negativa, a ponto de gerar perda de votos, como vemos em parte dos políticos brasileiros, ainda assim, é melhor que a censura do pensamento. São estas manifestações, inclusive, que revelam a natureza do político, ajudando até a analisar se aquele candidato merece ou merecerá ou não o voto. A defesa da democracia passa pela liberdade de expressão e de pensamento. Não há outro caminho. E é por isso que eu respeito o Judiciário. E é por isso que eu respeito o Ministério Público. Porque essas instituições são capazes de produzir magistrados como esse. com uma decisão brilhante como esta. É a defesa da democracia, é a defesa da liberdade de expressão, é a defesa do Parlamento, é a defesa do Congresso, é a defesa das nossas liberdades mais básicas, dos nossos direitos humanos mais fundamentais. O ser humano que não pode se expressar como lhe convém, já morreu há muito tempo. Ele é um corpo sem alma. Não há outro caminho. Mentira. não se combate com censura, mas com liberdade de expressão, ouvindo todos os lados, todos os setores, ainda que desagradem os meus ouvidos ou as personalidades mais sensíveis. que a democracia no Brasil não seja uma teoria, mas seja uma realidade. Que Deus nos abençoe e muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Márcio Gualberto, encerra-se o expediente final, não havendo mais orador inscrito, agradecemos a todas e todos, em especial àqueles que nos acompanham pela TV Alércio. Boa tarde.